Não acredito que esses comédia tão queimando a cara Eu tô no rap com o orgulho aqui em minha praia Tenho os filhos da puta que até decepciona Dentro do rap não é desse jeito que funciona Dinheiro com certeza a gente sempre vai além Eu estudo no que eu falo então escute muito bem É impressionante que eu vejo todas essas paradas Antes andar cagado do que com nossa colada A roupa não se diz do que vem do pensamento Mas pra vocês da voz e a lá eu só lamento É isso mesmo que eu chego criticando Aqui não é novela e vocês tão estrelando na minha queda Cê não cola senão já é roubado Não atravessa na minha frente senão é baleado Com seu playboy de merda e fica de lero lero Tem duzentos par de tênis eu andando de chinelo Cê sabe que é verdade então fica na sua Seu verdadeiro otário que nasceu de culpa rua Se eu falo de vocês eu já fico revoltado Ser honesto neto e branco é lutar pelo trabalho É lutar pelo trabalho É lutar pelo trabalho É lutar pelo trabalho Sou movido a substância no seu ouvido Sou temido devido sua ganância Parceiro Ficar cabreiro não é verdadeiro Não canto que vive em venda pra poder ganhar dinheiro Herdeiro eu nunca fui tio e nunca serei O que eu tenho é devido o suor que eu derramei De segunda a segunda acorda os sete da manhã Pra levantar o meu barraco Se sentar minhas irmãs Vem na Silvana Minha senhora Primeira dama Gerou o homem que eu sou pra não dar mole pra bacana Eu não devia ter mexido na onça com vara curta Falou o que queria agora escuta Filha da puta Muda esse teu título de ser Humildade vem de berço Respeito é ganhado no rolê Tentou me agrandir mas tua ideia é muito fraca Mirou rap nem mentirou saiu pela culatra Você sonha muito alto um dia vai chegar no teto Pra mim o céu é o limite Deus a chave do progresso Tô certo Por isso eu mando o papo reto Dinheiro compra letra Mas não compra dialeto Não inventa se não aguenta Que o nega aqui não dá brecha De café corco fechado Mantendo a mente aberta Não me interessa Não gosto de brincadeira Não vem consultindo as coisas Mas que não é mamadeira Eu sou da rua Em perco da favela Derrubei o preconceito Com respeito e cautela A vida dura Me ensinou O valor da vida bela Resistência que eu ganhei Foi pra fazer peso postela Que atropela Esse surf de moda Veja bem o que tu fala Porque um dia a rua cobra A rua cobra A rua cobra Tizão Veja bem o que tu fala Porque um dia a rua cobra Eu sou da rua A agricultura black evoluindo Aperto o rec Que os moleque Tão nos beck destruindo Eu sou da rua A agricultura black evoluindo Aperto o rec Que os moleque Tão nos beck destruindo Eu sou da rua A agricultura black evoluindo Aperto o rec Que os moleque Tão nos beck destruindo Eu sou da rua A agricultura black evoluindo Não se mete não, não se mete não Nos falantes do Varrato é Té, Sayajin, Parque Industrial, Capão Raso Gabiru, Sapo Louco, São Braz Vara MC, Jardim Boa Vista, Campo Magro Nairobi, Jardim Saturno, São Braz Alan Real, Sujeito Sujo, Relax Ouro Verde, Santa Felicidade Salve aqui dos Loucos Ouro Verde, Santa Felicidade